Bigodinho da marca, mano Bigodinho da marca, mano Eu sou só putinho Eu sou só putinho Eu sou só putinho Putinho Bom dia pessoal do grupo 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 Oh meu Deus, eu morri Normal Oh meu Deus, eu morri Não, você tá... Eu morri 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 Cadê? Não É Flamengo, caralho É Flamengo, porra Fala quem foi, vai Fala quem foi os otários aí, vai Fala quem foi Fala quem foi Fala quem foi Vai Fala quem foi Fala quem foi Fala quem foi Vai Isso é gado, mano Chegou o cornoboy Oiê 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 Lohedkin Oi Oiê Para aí, barulho, me comer Essa parte Essa parte Essa parte Me comer Essa parte Essa parte Essa parte Essa parte Esse queima Chupa De uma Ai, Pedro 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 Francisco Bom dia Teu chifre Tá incomodando Meu fone E aí, tá? Aranha boqueteira Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite Bom dia Boa noite Bom dia Boa noite Bom dia Boa noite, gente Manda a porra do Pix e fala o valor, caralho Só mandar a porra que eu vou fazer a transferência nessa porra agora 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 Eu que 10 conto 10 conto eu vou gastar agora de loló Só vai baforar Nem vou baforar Vou dar a puxar e vou jogar fora, pô Ele vai falar que o Macaio vai tomar no cu Tomar no cu Tomar 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 Vai, eu bloco revigada nas minas do T.S. É o Holodon, o barulho do meu saco batendo no teu bubu. Holodon. 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 Obrigado.